Todo mundo tem ou deveria ter uma reserva de emergência ou reserva de oportunidade. Aquele dinheiro que dá para você sacar rapidamente para poder tapar um buraco aí ou comprar alguma coisa que você queria há muito tempo e pintou uma oportunidade. Mas hoje, com a inflação alta, onde a gente investe esse dinheiro para a gente não perder? Vamos lá, vamos perguntar para o Luiz de Vizio, especialista em investimentos aqui da Genial. Onde, Luiz, investir? Denis, você tem que buscar, primeiro de tudo, na reserva de emergência, uma opção com liquidez diária. Então, essa é a primeira característica que o investidor deve buscar nas modalidades de investimento para a sua reserva de emergência. Então, busque uma alternativa com liquidez diária. Pode ser um título do Tesouro Direto, o Tesouro Selic, por exemplo. Tem resgate pedindo até o meio-dia, você recebe no mesmo dia o crédito. Podem ser fundos de renda fixa DI, podem ser também CDBs de liquidez diária. São todas modalidades com liquidez. Você precisando do valor, teve aquela emergência e precisa resgatar, o dinheiro está disponível para você. Então, essa é a primeira característica. Busque opções de investimento com liquidez diária. Com relação à rentabilidade, a gente está numa fase de inflação alta, mas também estamos numa fase de juros mais elevados, juros em alta. Então, a remuneração dessas opções de liquidez diária já estão começando a se equiparar com a inflação. E muito em breve a gente já deve ter uma taxa de juros no Brasil superior à taxa de inflação. Então, o investidor já vai ter um ganho real nessa reserva de emergência. Que normalmente, as opções que a gente recomenda são as pós-fixadas para a reserva de emergência, porque é a renda fixa sem volatilidade. Lembrando que existem opções de renda fixa que no curto prazo pode ter uma oscilação de preço. Então, ela não é adequada para uma reserva de emergência. Porque para a reserva de emergência, você precisa ter previsibilidade. Você precisa saber exatamente se você precisar resgatar quanto que você vai ter. Então, o investidor deve buscar as modalidades pós-fixadas, aquelas atreladas ao CDI ou à taxa Selic. Que está em alta e muito em breve ela deve já estar acima da inflação. Então, o investidor deve buscar liquidez diária, opções pós-fixadas, sem volatilidade, atreladas à taxa Selic, CDI. E muito em breve já vai estar ganhando mais do que a inflação, mesmo nessas opções que são hiperseguras e conservadoras. Então, o importante aí é segurança, não é nem rentabilidade. Exato. Na reserva de emergência, não vai ser aquela parcela do portfólio onde a gente vai buscar ter uma rentabilidade elevada ou ganhar dinheiro ou buscar as oportunidades. Ela é simplesmente a nossa proteção para tempos de incerteza e é o nosso caixa para aproveitar oportunidades que o mercado dá. Lembrando que a reserva de emergência não serve só para as emergências do dia a dia. Ela serve também para você aproveitar oportunidades pontuais que o mercado te dá em tempos de volatilidade. Então, você tem que sempre optar por essas opções conservadoras, baixo risco. A rentabilidade já está mais interessante, dado que a taxa de juros no Brasil está aumentando bastante, mas tem que ser as opções pós-fixadas, com menor risco, menor volatilidade e liquidez diária. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto